Autoriza o árbitro, é, bola rolando no Colosso da Lagoa. A bola chegou, pode ter o levantamento, tá por ali o Willian, balançou, invadiu a área, a linha de fundo, botou por baixo do gol pitado, o Rafael Mariano! Olha a saída errada do Sampaio, tirou bem ali, tirou o Itambé. A bola voltou com o Fabrício, tem marcação, quebrou a jogada, bonito lance, esperou, o chute direto para o gol, o Travessão! E o escanteio levantou a galera, Fabrício! Chamou a responsável, detalhe, caprichou na jogada individual na esquina da área, ajeitou para a perna boa, bateu para o gol, aí teve o tapinha do Rafael Mariano e a bola beijou o Travessão e foi para a linha de fundo, mais uma vez, quase, quase abre o placar o Ipiranga! Ganhou o tiro canto a favor, e a galera vem junto! Escanteio para o Ipiranga, e tome aplauso! Fala levantada! Uma primeira trave despachada, agora o Fabrício, dali, ele quase guardou, agora ele ganchou, olha o gol pitado, o toque! E aí! Está valendo, Luiz Flávio anula o gol do Ipiranga! Bandeira, né? Bandeira de número um, a gente está filmando aqui para o Miguel Catanil Ribeiro, ele anulou o gol de zagueiro, era gol do Fernando Fonseca pintando, vamos ver no detalhe, Fernando Martinho! Olha o time! Ele voltava! Ele voltava, né? Ele voltava, né? O famoso lance muito ajustado, né? E a rotação do Ipiranga realmente muito baixa, não conseguiu aí, olha a recuperação! Olha, boa bola, vai para o ataque, caiu, vai guardar, meteu para fora! O Gabriel Silva foi embora o Bruno Bae, pouco tocou na bola, pouco teve chance, já já eu quero ouvir o Fernando! Olha o Mirandinha, cortou para fazer o gol, atirou na trave! É, é o que precisa o Ipiranga, não pode vacilar, é claro, mas com 34 minutos, mexe para segurar o resultado do Thiago Carvalho. Já já eu quero te ouvir, olha a bola buscando o Carius, pingou na entrada, Carius de cabeça, deu tapa, tá vindo, valeu o gol! E aí, é o Canarim que está guardando! Abriendo o marcador e com duas tentativas aéreas! Olha a ligação forte, Reifit, ajeitou para ele mesmo, olhou para a área, botou por baixo o cara e os furou! Ganchou do lado esquerdo, bonito lance, agora é Matheus, vai levantar, levantou, pintou o segundo gol, Reifit, furou! Esse furou, esse aí realmente furou. Instantes finais, Luiz Flávio com a pílula na boca, vai acabar, olha o GD Wilson, passou pelo primeiro, segundo, terceiro, pintou o gol, bateu por baixo! Com o Rafael Mariano, e apoia para o centro do Camado, Luiz Flávio de Oliveira encheca a partida!